Uma combinação deliciosa de sabores e que se adequa a todos os gostos, de queijo, filé, de carne de sol e até doce. Mas afinal, por que a pizza é a queridinha do cardápio de muita gente? Talvez seja por ela ter várias opções, você poder montar da maneira que você mais gosta, do seu sabor preferido. Talvez seja isso, e só assim você pode ir variando, né? Nem sempre você precisa comer o mesmo sabor de pizza. É porque é muito gostosa. Na verdade, ela engorda, né? Mas todo mundo quer comer pizza. É deliciosa, né? É deliciosa. Trazida ao país por imigrantes italianos no final do século XIX, a pizza logo caiu no gosto popular. E o segredo desse prato amado pelos brasileiros está em quem põe a mão na massa e no molho. Eu acho que você tem que ter uma massa bem equilibrada, bem suave, sem muita coisa. Você tem que botar o básico, né? Que a gente vê, já que é uma comida que vem da Itália, a culinária italiana é básica. Eles trabalham com pouca coisa, sem muita coisa. Então, assim, a massa tem que ter essa pegada básica, sem inventar muito. Mas aí no recheio, como o brasileiro já gosta de uma mistura, de uma coisa mais criativa, você pode brincar um pouquinho e ousar mais um pouco, né? Que a gente sempre procurou fazer isso, colocando pizzas diferentes. É, a nossa pizza é aberta à mão, ela não usa rolo, entendeu? A massa tem um tempo de fermentação, entendeu? Ela é feita também à mão, é um produto totalmente artesanal, entendeu? E é uma pizza feita à lenha, é uma pizzaria à lenha. Fácil e prática, a pizza faz parte de qualquer comemoração. Seja no restaurante ou no setor delivery, os pedidos não param. Direto do forno, a produção é intensa. O Teresnense, ele gosta de novidade, mas ele também gosta do tradicional, né? Ele tem um pé ali e um pé aqui, né? Então, a gente gosta de estar usando, mas a gente tem que estar sempre também com o tradicional ali, porque eles gostam de estar sempre mantendo essa tradição. E além de saborosa, a pizza é também um programa certo no fim de semana. Ideal para reunir toda a família. A pizza é um alimento agradável, sadio e fácil de fazer, fácil de manuseá-la. E facilita, é rápida e agrada a todos os paladares. Letícia, por que você gosta tanto de pizza? Porque eu acho gostoso. É? Hoje você fez a sua própria pizza, como é que é? Ela é com batata palha, queijo, presunto, calabresa e chocolate. Elas são deliciosas e tem de todos os tipos de coisas que eu gosto. Tchau, 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 tchau. E aí